A gente se sente muito desmotivado, no meio do caminho, mas muito. E eu acho que, principalmente, acho que um pouco do que eu já falei, assim, eu pensava que eu queria ver meu esforço recompensado, que eu ia continuar com aquilo, mas até já citei para vocês aí na apresentação inicial, mas chegou uma hora que eu estava tão desmotivada que eu procurei ajuda mesmo. Eu fui procurar ajuda, orientação profissional, para ver se era aquilo mesmo que eu queria, se era o concurso que eu queria mesmo ou não. O que eu fazia? Se eu fazia clínica junto com o concurso, e saía lá do meu concurso da universidade que eu estava, se eu largava o concurso de vez, e olha que nesse período, acho que quando eu procurei orientação profissional, eu tinha acabado de passar na marinha. Mas mesmo assim, principalmente porque o concurso que eu queria de fato, que era o concurso da polícia, não saía. Então, você ter um concurso como foco é bacana, é massa, só que eu fazia outros, como eu disse, mas eu tinha um foco, só que ele também tem algumas ressalvas, ficar dependendo só daquele concurso, às vezes, me destruiria. E se isso não sai, se esse concurso não sair, nossa, sair o edital foi um alívio enorme, enorme, enorme. Então, acho que é um pouco isso, em relação a essa questão da motivação aí, prof. A orientação profissional te ajudou para te colocar nos eixos, para você assumir uma escolha e dizer, você vai fazer isso, isso, isso. Assuma isso daqui e esquece daqui. Te ajudou nisso? Sim, muito. E também como estudar, né? Porque aí eu tinha essa dúvida, será que eu continuo estudando essas matérias tipo penal, processo penal? Será que eu largo isso? Também me ajudou muito nesse sentido, assim. Interessante. Como estudar, o que estudar? Porque isso tem tudo a ver com aquele projeto que nós conversávamos nos bastidores, e uma aluna hoje pediu isso, essa parte de orientação profissional. Que legal, sim, eu tenho muito interesse em fazer, foi muito importante para mim. É, eu acho que logo, logo nós vamos ter notícias boas para quem está nos assistindo aí nesse campo aí com a professora Gabi. Não sei se já posso adiantar.